Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma atividade de história. Eu sou a professora Regiane e estarei mostrando para vocês como fazer uma atividade alvaneativa, ok? Vamos lá? Você vai colocar a data aqui, o nome completo de turma, eu só vou colocar primeiro aqui, e vai abrir atividade. Para que, número 1, para que serve o calendário? Para que serve o calendário, pronto? É para contar as horas? É para contar histórias? Ou é para ajudar a contar o tempo de um ano? A número 2, quantos meses tem um ano? Olha o calendário, 7 semanas, existem 7 semanas, tem 12 meses, pronto? Ou tem dois trimestres? Vocês estarão marcando somente uma alternativa, ok? Três, quais são as estações do ano? Lembra que a gente viu nas aulas? Quantas são as estações do ano? São? Quais são elas? É janeiro, julho, setembro e dezembro? É segunda-feira, quinta-feira, sábado e domingo? Ou é primavera, verão, outono e inverno? Marcar somente uma, ok? Número 4, quantos são os dias da semana? Aqui estão os dias da semana. São 30 dias? São 7 dias? Ou são 12 meses? A número 5, um dia tem quantas horas? Trinta-feira, três horas? Trinta-feira, sete horas? Ou 24 horas? Seis, nossos antepassados têm muita história para contar. Os objetos usados por eles no passado são registros de história. Lembra? Essa figura aproveitou lá do livro de vocês no histórico. Que ela está contando ali para o netinho, mostrando o nome de foto, quando ela tinha a idade dele. Isso é correto? Ou é incorreto? Que nossos antepassados têm história? Sente. Observe as imagens e responda se são. Imagens de objetos modernos, imagens de objetos antigos ou imagens de objetos do futuro. Oito. Por que as pessoas falavam que antigamente o tempo demorava mais tempo para passar? Por que eles falavam isso? Era porque eles tinham mais tempo para conversar, brincar e morrer? Por que eles ficavam nos eletrônicos? Ou por que o relógio parava por algumas horas? Nove. Os Kayamurá usavam o mesmo calendário utilizado por nós? Aqui está o calendário dos Kayamurá. Não, eles tinham o seu próprio calendário. Sim, eles usavam o mesmo que nós usamos. Os Kayamurá não usavam nenhum tipo de calendário. Estão marcando somente um. Dez. Como as pessoas mediam o tempo antigamente? Como que eles mediam o tempo? Usando elementos da natureza? Usando relógios modernos? Ou usando celulares? O que você acha que eles usavam para medir o tempo? Vocês estarão marcando somente uma resposta para cada questão. Esse link vocês receberão lá no aplicativo da escola. Onde vocês recebem as atividades de casa, ok? Entendidos? Beijinhos. Até. Tchau.